Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo em clima de Natal E assim estou, bem Barbie Noel Hoje eu trago um, pode ser considerado como um mini tour da minha casa decorada para o Natal Gente, eu estou muito animada para compartilhar esse vídeo Apesar de que eu queria ter decorado mais, mas não deu tempo, estava muito corrido Foi entrega de bobas, foi feita, foi feita, foi feita, foi feita, foi feita, enfim, estava bem corrido Mas como é o primeiro Natal que eu vou passar na minha casa, eu estou muito animada Eu queria deixar ele bem iluminado nesse espírito do Natal que eu amo Amo nessa época de hoje Não se esqueça de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça de conferir o vídeo da montagem do meu closet E também a montagem da minha cozinha Eu vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo para vocês assistirem Vai lá, assista, deixa o seu like e vamos lá Gente, vamos começar então um mini tourzinho da minha decoração Eu vou apagar as luzes para ficar mais bonito, né? Porque então no vídeo não aparece Então eu vou gravar com um celular estilo vlog Vamos lá, vamos lá Vamos começar na cozinha Na cozinha eu coloquei a minha árvore imaginária Gente, ela é muito fofinha, né? Ela é cor de rosa E eu nem acredito que eu achei uma, gente Não, não acredito Eu deixei ali Claro que essa árvore imaginária eu vou usar para decorar a sala ou a cozinha Não sei, depende do meu humor para o decoração Olha só, gente Coloquei o meu Papai Noel cor de rosa aqui Esse Papai Noel eu tenho há muitos anos, mas eu não faço, tá bom? Se alguém quiser me dar um novo Papai Noel cor de rosa, a gente já tem, tá bom? Aqui está meus nichos da cozinha Ele é totalmente cor de rosa Aê! Agora escureceu eu e clareiola Olha só Bom, olha só Olhando daqui Fica essa vista fofinha E eu vou mostrar para vocês com luz, sem luz E vocês vão gostar bastante E a minha árvore maravilhosa Que vocês já viram eu mais ou menos preparando, né? Olha só como ela ficou bem cor de rosa Eu tive que pintar ela porque não achei rosa Mas enfim, olha só que linda, gente Tem várias coisinhas legais que eu já vou mostrar com detalhes para vocês E que cada coisinha representa Tem pista rosa A escada eu coloquei Eu tive que colocar uma pista rosa E também Essas são tipo guirlanda Mas é molinha Parece tipo bluma Um fufu, sei lá Daí a Mami montou lacinhas Porque a Mami arrasa nisso Olha só Legal, né, gente? Tchau 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 Gente, quero mostrar para vocês a minha guirlanda Olha só como ficou Ficou bem bonitinha Eu coloquei o papai noelzinho aqui Cadê? Aqui Olha só E daí tem essas bolinhas aqui Que é tipo É tipo Eu esqueci o nome daquilo É tipo uma luminária que você põe no centro da mesa Então eu tive que improvisar aqui Mas eu gostei do jeito que ficou Olha o papai noel Papai noel bem pink Cheio de pelúcia Você está combinando comigo? Gente, olha só Tem um coqueirinho aqui Acho que é qualquer nome disso Não sei E está aqui nesse quintalzinho Que eu tenho aqui, né? Que é uma graminha Eu coloquei várias Clusinhas LED Que são a filha E também coloquei os meus flamingos Mas ficou muito legal aqui Minha cara, gente Eu amei Gente, não liga o vento Mas eu tinha que sair à noite Olha só Olha só Lá está com o peluzinho A rosinha Né? A minha guibanda Daí O meu coqueirinho Lindo, lindo, lindo Ah, focou Bom, gente Tem também aqui Olha só que bonitinho E ficou bem legal, né? Muitas luzes cor-de-rosa Na minha dream house Olha só Olha só, gente Aqui a parte da piscina Gente, não liga Caiu coisa Porque acabou de dar um Ventar muito Tá, daí a mami muda O papai noel do nada No meio do meu vlog decorativo E eu gostei assim, gente Achei mais legal O que vocês acharam? Gostei Vou deixar assim Gostei, gostei, gostei Gostei A característica E é isso né gente, a minha árvore cor de rosa tá aqui Eu queria ter enfeitado muito mais, mas não deu tempo Ainda que eu consegui fazer as coisinhas do meu jeito assim Pra poder passar o Natal bem divertido Espero que ano que vem eu consiga decorar mais coisas ainda Porque eu acho que fica divertido tudo, tudo, piscando Enfim, eu só realmente não coloquei tudo em ordem como eu queria Porque tava tão corrido com o negócio de trabalho Com o negócio de school, com o negócio de móveis, mudança e decoração Então tava bem corrido Ainda que alguma coisa ou outra eu fui comprando e guardando Tipo essa rena aqui ó, essa daqui, ela é bonitinha demais Então tipo, eu vi e falei não, preciso comprar Ainda vocês acompanharam, mas tava muito corrido E espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Não se esqueçam de deixarem o vídeo de like Comentarem aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem ver Não se esqueçam de acompanhar, gente, o vídeo que eu montei meu closet Quer dizer, que os meus móveis do meu closet Do meu banheiro, do meu suíte Chegaram e tá ficando muito fofo Não tá pronto ainda Mas vocês me perguntaram muito, né? Sobre lá no Instagram Então acompanha aí Se você ainda não assistiu esse episódio Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem E também acompanha a nossa playlist do diário de decoração Um big beijo cor-de-rosa no 1 milhão e 800 mil Coraçõezinhos da nossa família mais cor-de-rosa do YouTube Fiquem com Jesus, que ilumina e abençoa a vida de vocês Desejo um Feliz Natal E é isso aí, gente Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho